Você vai ver na edição de hoje, suspeito de estuprar uma menina de 10 anos após uma festa, é preso em Capelinha. Homem é morto a tiros na Serra do Cupertino, em Santa Rita de Minas. Polícia civil prende grande quantidade de maconha em ônibus na rodoviária de Caratinga. E o Ipatinga vai enfrentar o Atlético Mineiro no fim de semana, após decisão do STJD. E essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.